Música Foram mais de 200 meninas e mulheres que se inscreveram na segunda edição do campeonato Divas do Tatame evento esportivo que já faz parte do calendário da Liga Roraimense de Jiu Jitsu As mulheres elas são muito fortes, elas não são nada frágeis Então no tatame elas aprendem isso, elas aprendem que aqui elas são fortes, que elas são guerreiras que aqui elas não podem desistir jamais No esporte há pouco mais de um ano a atleta Maria Luísa de 13 anos achou interessante participar pela primeira vez de um campeonato só para as Divas do Jiu Jitsu Eu acho muito legal porque é uma coisa voltada só para a gente que eu acho assim que não é comum a gente encontrar muito menino fazendo Jiu Jitsu eu acho que é muito legal isso ter votação para a gente A Mayane saiu vencedora na primeira luta no campeonato das Divas desse ano e pense em uma garota forte Ela é a prova de que esporte como esse não foi feito só para os meninos Os homens eles dizem que só eles podem lutar e as mulheres não Então isso incentiva mais as mulheres e os homens também Mulher também tem força e pode lutar Muita força mais do que o homem imagina Muita força mais do que são Transcrição e Legendas Pedro Negri